O combate a fraude, porque o combate a fraude tem que ser único, ele tem que ser todos juntos contra um inimigo comum, basicamente o grande vilão, então nós temos o grande vilão que são os faladores e todo o comportamento que acompanha eles e nós temos a chance de fazer diferente. ...desse comitê dos outros comitês já existentes. Hoje nós pertencemos a diversos comitês e normalmente as faltas desses comitês são sempre partes estratégicas, partes de negócio, olhando para protocolos que serão implementados, situações futuras, mas nunca nenhum comitê foi pensado ou mesmo trabalhado para solucionar incêndios de dia a dia. Então assim, nós entendemos que cada um de vocês hoje vem com o propósito de encontrar algum ponto de identificação de que nós vamos falar aqui e aí falar, pô, realmente aquilo realmente para mim fez sentido. E é o que a gente começou a olhar. Nós começamos a entender que alguns grandes varejistas sofriam um ataque e esse ataque não era compartilhado. Às vezes o varejista sofreu ataque de bens específico de algum banco, tinha algum banco ofensor dentro de casa, isso não era compartilhado e não era entendido. Às vezes você tem algum transportador que é ofensor. Nós temos como proteger o varejo desses faltadores que estão alastrando em todas as frentes. Quando você olha para cartão de crédito, você tem fraude com cartão, você tem fraude com baixa, você tem fraude com vale, você tem fraude comportamental de devolução de item divergente, você tem fraude com boleto, você tem indícios dilatórios de dinheiro. São diversas frentes de fraude que todos nós dentro do varejo estamos suscetíveis a sofrer. E a ideia é, quanto mais próximos nós nos tornarmos, mais eficientes nós vamos ficar. E hoje, o pessoal da Clear pediu um tema que eu achei até legal para trazer para vocês, que é para falar da reabilitação do modelo turístico. E a gente sabe que alguns varejistas conseguem fazer um sistema de eficiência de ostensiva através de controle das vezes em incel, sabe-se que faz a recobrança de casos de chargeback. Então a gente sabe que tem boas práticas espalhadas pelo comércio, que, meu, a partir do momento que elas fizerem, se sentirem juntas, elas vão trazer um edifício maior para todos nós aqui dentro. A venda de cartões de crédito. E aí tem aquele cara que põe esses dólares ali, e ele possui o que eles chamam de checkers. Nada mais são que validadores que realmente pegam todos os lovinhos vazados, pegam os cartões, e esses cartões para colocar esse cartão de atividade. Uma coisa que eu brinco dizendo é que normalmente eles vêm para os varejistas de moda, eles vêm tentando comprar uma meia, essa aqui é a pasta e vai para os varejistas de eletrodoméstico, e tentam comprar uma TV, um celular, e coisas juntos que você vai te ver. Tem colminho, tem pimenta do levo, gengibre, fronabé. Olha! O mesmo cheiro que esse? Foi? Foi. Esse que o cheiro aqui é, e esse aqui, olha. Não, e esse aqui? Foi. Foi. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL